Podes fazer o que quiseres, estás à vontade. Estás à vontade. Ai, ai, adoro estar ao lado de pessoas falsas, que só se soltam com as outras pessoas por interesse. Só se concordam contigo, sempre sentem que as pessoas são verdadeiras. Oh, fofinha linda. Adoro-vos. Ignorar o óbvio. Ignorar o óbvio. Minhas focinhas, minhas pincesinhas lindas da minha vida. Estás tudo queimado e não sabe por onde dizer as caras, agora metem a culpa nos ossos. Lindas. É o normal. É tentar meter a culpa nas outras pessoas. Exatamente. É que a Agnes não sabe assumir as responsabilidades pelos próprios. A Agnes sempre mandado para o lado da Elisabete. E agora? Sim. E a Flávia, tenho pena não ter mandado mais para o lado do Fernando. Todinho da Flávia. É que ficava a melhor servida. Bem mais giro, bem mais forte, bem mais jeitona. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Coisa, podes crer que ela tem uma fila lá fora. Ainda vai a tempo. Ainda vai a tempo. Ainda vai a tempo. Não te preocupes. Não te preocupes. Todas felizes. Que há para ela também. Eu sei que há. Há para ela. Há para ti muitos bancários lá fora. Muitos homens com as contas cheias. Te preocupes. Vai haver para ela. Vai haver para ti. Vai haver para toda a gente. Ignorar o óbvio. Ignorar o óbvio, por exemplo, também. E ignorar a falsidade que tu és com uma amiga que não bales nenhuma. Não. Há muita coisa aí. Que todas as pessoas fossem como eu e que era. Que todas as pessoas fossem como tu. Falsas. Falsas. Manipuladoras. Usaste-me até agora. Agora tens uma oportunidade para me atacar-te para me botar-te abaixo para as pessoas me ver a mão lá fora. E tu te mandaste abaixo. Estás-me a ver agora a mim? Estás-me a ver a mim? Não, não me mandei. Estás-me a ver a mim? Tu ou o Junior Bruno que não conseguiste controlar e te mandaste abaixo. Estás-me a ver a mim como um adversário para a final? Estás-me a ver a mim como um adversário para a final? Estás-me a ver a mim como um adversário para a final? Já não precisas de mim agora? E queres-me mandar embora, filha? Estás lixada comigo, estás lixada, estás lixadinha comigo, é ciúmes isso, é ciúmes, é ciúmes, deve estar a ser ciúmes, claro está, deve estar a ser ciúmes, tu, putadinha, ficaste com ciúmes de me ter apaixonado por Elizabeth e não por ti, Agnes, olha, temos pena, eu não gosto de tias, percebes, temos pena.